Em 27, processo 48.594.2014.16, extinção da concessão da OHE Carlos Matias Becker, otorgada à Prefeitura Municipal de Toledo por meio do Decreto 41.517.1957, localizado no município de Toledo, no estado do Paraná, para posteriormente registrá-la nos termos do artigo 8º da Lei 9.074 de 1995. Diretor relator, doutor Reive Barros. Em outubro de 2013, a Prefeitura Municipal de Toledo solicitou o registro Carlos Matias Becker. Por meio da nota técnica 104.2014, a SCG, de 14 de abril de 2014, fez análise do assunto e encaminhou o processo para a liberação da escola de água. A minuto de resolução foi analisada e chancelada pela PGE. E em 28 de abril de 2014, o processo foi administruído ao relatório. Curadoria. Trato-se aqui de extinção de concessão, de empreendimento que era tratado como concessão, porém com potência para ser objeto de registro. A extinção da concessão com posterior tratamento como registro já tinha um tratamento jurisprudencial na ANEL e que depois foi positivado e colocado na Lei nº 12.073, no artigo 1º, parágrafo 9º, que traz, portanto, agora de forma inequívoca a competência e o fundamento legal para esse ato, de forma que a Procuradoria entende que a matéria está em condição de ser deliberada para a diretoria. Trata-se da extinção da concessão da UHE Carlos Matias Becker. Esse empreendimento foi otorgado à Prefeitura Municipal de Toledo. Segundo aquela municipalidade, essa usina foi construída com 950 kWh de potência e explorada até o final dos anos 70, quando a sua operação foi encerrada. A solicitação da requerente se referia originalmente ao registro dessa usina nos termos do artigo 8º da Lei nº 9.074, de 1995, pois o empreendimento poderia contribuir para o desenvolvimento do município. No entanto, essa usina foi otorgada sob o regime de concessão e, embora vencida, não foi formalmente declarada extinta. Portanto, antes de proceder ao solicitado registro, a concessão deve ser extinta. A possibilidade de extinção de concessões de centrais geradoras hidrelétricas com capacidade instalada inferior a um megote e que não esteja em operação comercial foi decidida pela Diretoria Colegiada da ANEL na 21ª Reunião Pública de 2012 por meio da publicação do despacho nº 1.959, de 2012. Neste ato, também foi tratada a possibilidade de extinção da outorga de usinas de capacidade reduzida que estejam em operação comercial ao término do prazo da outorga e da dispensa de seus titulares da reversão dos bens ao poder concedente e que ainda lhes seria permitido o registro dos seus empreendimentos. Assim, tão logo a regularização da usina ocorra por meio da extinção da outorga, o requerente será comunicado para confirmar sua intenção de registrar ou não o empreendimento. Ressalto que o empreendimento não se encontra em operação comercial e o prazo da concessão está vencido. A FCG verificou que a interessada apresentou a documentação referente aos requisitos legais. Em vista disso, recomendou a sua aprovação. Diante do exposto e do que consta do processo 48.500.00094-2014, dígito 16, voto pela emissão de resolução autorizativa na forma de minuto anexa que visa extinguir a concessão da usina hidroelétrica Carlos Matias Becker e determinar que a FCG proceda ao registro desse empreendimento nos termos do artigo 8º da Lei nº 9.074,95, após a publicação do ato de extinção. É o voto. Em discussão. Em votação. Acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclama que a editoria decidiu pela emissão de resolução autorizativa que visa extinguir a concessão da UHE Carlos Matias Becker e determinar que a FCG proceda ao registro desse empreendimento nos termos do artigo 8º da Lei nº 9.074,95, após a publicação do ato de extinção. Próximo item.